Na tarde de 31 de agosto, Rogério Machado Blog, passando em frente à delegacia em busca de informações a respeito da audiência que houve hoje, se deparou com uma cena muito engraçada e muito bonita. Um protesto feito com muita comédia, pode-se dizer. Então aqui a gente pode ver, eu não me lembro o nome desse palhacinho infantil aqui, mas assim ó, algemado e dizendo no seu peito, servidor público lesado. Então a delegacia municipal de Sarandi, num protesto sadio e muito engraçado, fazendo com que o nosso senhor governador sinta-se envergonhado e tome providências em relação ao salário desses servidores. Quero deixar aqui os parabéns à delegacia de polícia civil de Sarandi por essa forma de protesto cômica. Rogério Machado Blog, presente e apoiando a greve de todos os servidores do Estado que passam perante o povo brasileiro uma vergonha. Rogério Machado Blog, presente.